Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a Renegleo e bom galera, hoje estamos aqui para começar uma nova série aqui no canal, hoje essa série eu ainda não sei o nome, vou ter que pensar ainda para postar o Saints também, essa é uma coisa e vamos que vamos, e galera já vai deixando o like aí, eu já estou aqui com o Saints, oi que bom que vamos, já comecei aqui com as canas, e vamos que vamos, é o seguinte, galera, a gente vai fazer essa série aqui com 3 pessoas, ok, que vai ser eu, o Saints e a Spider, só que a Spider não pode participar desse episódio, mas ela vai participando pouco a pouco da série, e vamos lá, bom, é o seguinte, o Saints, vem aqui, já vamos começar pegando madeira? eu já achei, eu já achei um Raspberry aqui, o que que é isso, o que é isso, recupera, recupera, recupera meio, meio de comida, mas é rapidinho de comer também, ou sério? aham, meio de medo, ué, esses bloco aqui vem, ah não, pera, ó, ó, pera aí, vem aqui ó, vou te dar umas dicas, eita, nasceu um bichão aqui moleque, cadê? ai, raio é isso, corre, 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 só dá o fora, ó, vem aqui ó, tem uma vila aqui, Léo, eita, onde? aqui ó, cheguei, não, não é uma vila, o que que é isso? Ai, eu tô apertando o C, vem, eita, dá o fora, atrás, pera, vai ser nossa capa, mentira, pera aí, deixa eu dar uma olhada, vamos fazer uma espada igual disso daqui rapidão? ih, rapaz, pode ser, vai, vamos lá, só pra prevenir, ó, faz uma espada de madeira só pra entrar ali, só pra ver o que tem, não, vamos fazer uma de pedra mesmo, ah, de pedra, é, então faz aí pra mim, faz aí logo pra mim, pera aí, quatro madeiras só faz, gente? é, 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 é mais do que você tem, ah, o que eu falei é mais do que você tem, ah, assim, pera aí, já tô craftando já, faz aí pra mim, eu já tô prontinho, ó, e já tá ficando de noite, ih, tem bicho lá dentro, ih, rapaz, sério? com espada de ferro, será que eles são apelão? pera, 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 calma, calma, deixa eu dar uma olhada, ih, rapaz, eles tão conversando, ih, eles tão conversando, calma, tá conversando, tá conversando o que? tá batendo um, ah, é, ok, deu, craftei, vai, eu tava craftando a espada e percebi uma coisa, tem um bicho voador atrás de um, dá o fora, pega, eita, moleque, dá o fora, ó, pera aí, vem aqui, quer tentar lutar? não é lutar, eu vou embora, ah, cuidado, ô, é um papagaio, 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 filho da mãe, ó, o bicho, ó, o barulho que ele faz, ih, tem morph? é só o bicho aqui, ah, não tem morph, ó, quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí, sentou, uai, vai morrer, não, 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 E galera, infelizmente, eu não tava gravando, ok? É, eu não tava gravando não, é porque lotou, ok? Eu vou ter que dar uma limpada aqui, né? Mas ok, né, lotou. E a gente vai continuar aqui. Bom, a única coisa que a gente fez foi ir lá, eu consegui pegar as duas camas, a gente sem querer morreu, né? Sim, pra um bichão lá. É, a gente morreu pra um bichão, tá na visão do Santos. E aí agora, né, a gente fez aqui uns negócios, colocou as camas aqui. Aí eu queria colocar as canas de açúcar, duas canas de açúcar aqui, já vai crescendo. E agora o nosso objetivo é fazer um balde, achar ferro. Então a gente vai fazer isso daqui. Enquanto isso, eu vou decorando aqui fora, ok? Sim. Vamos que vamos. Bom, vamos lá, galera. Espero que vocês tenham gostando da série já, né, de deixar de início. E vamos que vamos, ó, eu vou pegar aqui algumas madeiras. Olha, eu vou cavar pra baixo, tá ligado? E vou ver se tem alguma coisa. Porque aí em cima não tem nada, tá ligado? O que eu tô achando bastante é Cooper. Cooper, ó, peraí. Eu lembro que eu tinha achado ferro aqui, pera. Aonde? Aqui, ó. Aqui, embaixo aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Tô subindo. Tá me achando? Cooper vai ser útil? Depois, não agora. Aonde? Cadê você? Atrás. Atrás? Ah, tá, aqui, ó. Só se eu descer aqui, ó. Tem um ferrinho ali. Ih, pode pá. Vou pegar. Pode pá. Pode picareiro, entendeu? Peraí. Aqui. Eu tô precisava de... É, então, agora pode pá. Agora tô precisando de pá. Ah, crafta aí, parça. Ah, crafta aí. Ó, ó, olha só. Ó. Só se liga no que eu fiz. Peraí. Quebrei dois aros. É uma coisa boa. Aí sim. Ih, Léo. Oi. Acho que tem um nick lá embaixo. Ah, não vai. Geralmente é... É bicho gris. Ah, não. É nickleão, entendeu? É nickleão. Mas eu tô aqui em cima. Peraí. Não, mas sério, tem uns nickleão embaixo. Tô com medo de ir. É, então. Mas eles são criaturas... É um scarlet, scarlet. Scarlet, né? Peraí. Deixa eu pegar umas terras aqui, galera. Pra eu fazer, né, a nossa casinha lá de fora, né? Só que aí depois eu vou fazer uma entrada, tudo certinho, mais bonito. Né, aí vocês ficam de boa. Peraí. Bom, beleza. Já tô pegando os ferros aqui. Tô com bastante ferro até a ver. Tô com 22 iron, tá bom? Tô com muito iron. Acabei pegando o scooper aqui também. Aí sim. Peraí. Tô apetando. Tô apetando. Assim. Assim, assim. Léo, tem um minério novo aqui. Minério novo não, né? Tem uma parede de marble. Marble. E olha lá, dá pra quebrar, Léo. Dá pra fazer uma casa da hora com isso aqui, Léo. Bom, vamos aqui. Olha, eu tô pegando um tanto de bloco legal. Marble. Dá pra fazer uma casa da hora com isso aqui. Fiz um negócio legal aqui, hein? Só que agora... Ah, vai ficar assim. Peraí. Pô, tem gama bright, velho? Tem não? Gama... Não tem. Ah, eu clarei no vídeo mesmo. É o jeito. É o jeito. Peraí. Eu vou precisar... Olha só isso aqui. Ó, vem aqui, vem aqui. Vem aqui ver como é que tá ficando. Tô subindo. Subindo. Peraí. Mano, eu tô fazendo um negócio legalzão aqui. Peraí, ó. Legalzão da NASA? Ó. Eu vou te mandar umas madeiras. Eu tô fazendo meio que a parte... Eita. Ai, travou. Eu tô fazendo meio que a parte da frente de casa, entendeu? Pô, o que você quer fazer aqui? Você quer fazer uma casa, tá ligando? Mais ou menos... É, então eu vou fazer uma casa mais ou menos aqui. Olha só, Tó. Peraí. Isso pode ajudar. Não, isso aqui tem que esquentar pra ficar bom. Sério? Aham. Primeira vez que eu vejo esse bloco ali. Não, não quebra aqui, não. Peraí. Eu tenho 41 pedras, velho. Pô, por que que eu tô pegando? Eu vou fazer um tanto de fornalha aqui, beleza? Aham. Daí eu esquento esse bagulho maluco. Duas fornalha, tá bom? Não precisa de mais. Vou tampar isso aqui tudo logo de fornalha. Ó. Vamos fazer um negócio legalzinho. Aqui é... Vou atirar. Ó, ok. Tá. Aí, deu. Assim, 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 assim. Boa. Tá, a gente tem um lugar bonzinho até. Ó. Aqui... Deu, Léo. Satos Gamer. Putz, eu preciso de carvão, velho. Pega aí esse carvão aí que tá do lado. Peraí, ó. Que faz a gente fornalhinha. Então a gente pega aqui, ó. Olha que tópico que eu vou fazer agora. O quê? Ah, louco. Não, não. Ficou top, namorau. Ficou legal. Tá, ó. Seguinte, tá vendo aqui? Sim. Peraí, rapidão. Deixa eu só dividir os irons aqui. Rapidão. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa. Ó, olha como é que ficou aqui, de cima. Cadê? Eita. Ó. Ficou, velho. Ficou, velho. Ficou top, mano. Peraí. Ficou bom, namorau. Ficou pop. Ih, olha lá. Eu tive Cooper aqui, velho. Ih, Léo. Tá isso aqui. Peraí. Dropei pra você. Oi? É um spawner, plant, alguma coisa assim. Plant spawner. Ó, vem aqui, vem aqui pra fora, hein. Eu quero... É, posso fazer uma espada de iron. Não, a gente vai ter que fazer balde. Não, pô. Tem iron de sobra aqui, Léo. Balde. Não, mentira. Ah, pode... Não, faz picareta e balde. Não, é. Vou spawnar aqui fora, hein, Santos. Beleza. 3, 2, 1 e... Bang. Nada. Nossa. Uh. Sério? Ah, serve pra fazer armadura. Fiquei no vácuo. Ô, sério? Zanit Gen. Peraí. A gente vai precisar de um Zanit Gen pra fazer armadura de Gravit Armor. Nossa, dá pra fazer um Zanit Gen, né? E? Zanit Gen eu acho que a gente tem que achar. Ah, eu acho. É, a gente tem que achar. Sim, a gente tem que achar. É, tá. Tá, 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 tá. Agora eu vou pegar um pouco de água e vou... A gente vai fazer água infinita, peraí. Eu vim aqui, ó. Eu já sei. Ué, esqueci como é que faz água infinita, na moral. Com dois baldes já dá pra fazer, ó. Calma aí. A gente vai estar mais ou menos aqui. Faz aqui, ó. Aqui, ó. Já que tem um buraco, aproveita. É, pera, pera. Deixa eu colocar as coisas aqui de novo. É, depois a gente vai ter que enfeitar tudo isso aqui, tá? Calma aí. Já que essa aqui vai ser mais ou menos a altura do bicho, vamos fazer aqui, ó. Aí vai estar aqui, quatro. A gente vai precisar colocar aqui. Coloca uma pedra aqui pra mim, peraí. Eu tenho nove pedras, velho. Pronto. Ixi, boa. Aí, ó. Eu vou colocar nesse canto e você coloca no outro canto. Vai. Nesse canto aí que tu tá? Esse canto aqui, velho. Deu. Água infinita. Alô. Coloca uma aqui. O leque é intenso. Agora. Porém, tem uma hora que acaba a água, né, velho? Agora, ó. Agora, eu tenho duas farinhas de osso. Não. Ah, não cresce, caneta. Ó. Fiquei traste. Deixa mais ou menos assim. É. Ficou legal, mano. Ó. Ficou top, na moral. Ficou top. Já estão fazendo um negócio aqui legal, galera. Série 1. E agora? E, bom, eu vou fazer uma picareta aqui pra nós, tio. Suave. Aixinha. Ó, eu vou botar uma pra você. Eu vou pegar lá um tanto de madeira. Opa. Aquela picareta. E, ó. Ficou legal, ó. Quase morrer de casa. O lugar que a gente tá, tá ficando legal, galera. Série 1. Tá top em moda, né, Léo? Oi? Tá top em moda, né, Léo? Tá top em moda. Pera aí. A gente tá pegando um tanto de madeira aqui pra fazer uns itens pra mim. Ó. Eu tô fazendo a casinha legal que eu tô pensando em fazer umas coisas muito loucas. É meio que... Você sabe a caverna do Batman? Sim. É mais ou menos aquilo. Sério? 1, 2, 3... É bate-caverna? É bate-caverna. É. 1, 2, 3, 4, 5. Opa. Opa. Olha aqui, olha aqui como é que ficou. Cadê? Aí agora... Será que eu faço espada pra você? Não, não faz espada não. Pera aí. Vou quebrar aqui. Já fiz tudo. Ih, já fiz. Pera aí. Coloca tudo aqui. Deu, já tô fazendo uma picaretinha pra mim. Vou fazer um machadinho também pra mim. Pera aí. O que é machado? O que é machado? O que é machado de iron? Eu quero... É. Eu quero, eu quero. Aí você pode fazer uma picareta de... Só peguei daí da tua mão. Mas então, você pode fazer uma pá de... Iron. Não, pá de iron não. A gente não é sustentador. Uma pá de pedra pra mim. Já fiz. Nossa, tá ligado. É. Pode ser de culpa. Pera aí. Ó. Mano. Ó, ficou insano. IH e volta ali. IH e volta ali. Elas destraem o bagulho? Hã? Elas destraem. Não destraem. Ó, agora. A gente vai fazer a entrada na nossa casa. Pode ser aqui, né? Aqui, ó. Ó, tô atrás, atrás. Mano, tipo assim. A gente podia fazer um negócio da hora, tá ligado? A gente podia botar um tanto de escada aqui. Não, é. Aí a gente ia fazer. Só que eu quero saber. A gente faz, tipo assim, meio que... Onde? Acho que tinha que ficar centralizado. Duas portas aqui, ó. Não. Quebrando. Eu acho que a gente devia ficar centralizado. Aí coloca duas aqui. Aí a gente faz meio que um... Negócio assim, ó. É... Faz porta aí pra mim. Eu te dou umas madeiras aqui, tá? Calma, eu tinha só... Eu ia craftar alguma coisa, só que eu esqueci que eu queria... Eu ia craftar. É, hein? Vai fazendo aí. Eu acho que dá certinho pra fazer duas. Não sei. Calma. Mano. Um, dois. Tem calça de madeira, véi. Tem? Olha aqui. Mano. Tipo, eu fui fazer uma porta, véi. É... Deixa eu ver o nome. É Birch Leggings. Ai, sim. Não, mas não faz não, senão a gente vai perder madeira. Não, relato. Quantas portas? Duas. Vamos ver se é uma, duas. Vai colocar um aqui, colocar um aqui. Hum, beleza. Como é que vai ser a porta? Impressão. Calma que tem um arqueiro ali. Arqueiro? Aí, monstro. Pidamon. Beleza. Um tanto de item, véi. Uma flecha. Pan e pan. E ela ficou top, véi. Ficou legal, só que peraí. Pra ficar legalzinho. Mano, eu tô sentindo que tem alguma coisa estranha aqui, ó. Tá ligando? Hum, pera. Aqui embaixo a gente coloca com pedra ou com outra coisa. Ó, que nem. Eu tô achando que a gente podia mudar totalmente o chão, tá ligando? Ó. Eita. Depois a gente vai mudar o chão, ó. Relax, peraí. Relax. Vai, coloca um aqui e coloca outro aqui. Então, né? Agora tá faltando dor de bloco aqui. Peraí. Ficou meio estranho. Olha o que que eu fiz. Ficou feio, né? Ficou muito... Olha. Nossa, os caras jogaram na... Eu vou tirar a porta. Aí eu vou deixar ela assim, ó. Ó, ó. Eu acho que fica legal assim, ó. Licença, ó. Licença. Um, dois. Então, tá faltando dor de bloco aqui, né, Parz? Vou pensar... Será que eu boto umas... Só se a gente pegar... Calma aí. Vou pegar esses bloquinhos aqui. E colocar embaixo de você. Peraí, ó. Aí eu tô pensando... Que esse chão aqui é... Um, dois... E aí tem que colocar o terceiro. Deu. Aí... Agora eu tô precisando de madeira de novo. Ai, meu Deus. Peraí. Pra gente fazer assim, ó. Ai, ai. Ah, usar arqueiro, usar arqueiro. Mata usar arqueiro. Ai, ai, ai. É ótimo. Ai, 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 ai. Pera, pera. Calma, calma. Olha o que que tem ali em cima. É um boss, hein? Mano, você vai morrer. Você vai morrer. Não, calma, calma. Esse boss aqui, mano. Corra. Nossa, ele é muito forte. É hit kill. Eu levei um tapa. Filho da mãe. Estão correndo atrás de mim. Ai, levei. É hit kill. Eu nasci num lugar meio... Eu vou morrer de novo, Santos. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado. Nossa. Vamos pedir piranha. Eu não consigo sair daqui. Ai, eu cheguei. Me deram raio. Ai, ai, ai. Calma. Mano. Calma. Tem muita piranha, na moral. Meio cora. Meio cora. Mano, eu vou voltar pra casa. Onde que fica a casa mesmo? Ai, ai, volta, volta, volta. Ai, 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 ai. Não, não, não. A casa fica pra cá. Ali, ali, ali. Nossa casa. Vai lá, vai lá. Mano do céu. Ai, ai. Eu peguei peixe e peixe. Mano, eu ia matar uma tartaruga inocente. Eu peguei peixe e peixe também. Peguei clownfish, entendeu? Clownfish. Ah, pera aí. Vou pegar essas madeiras aqui que a gente vai precisar. E galera, mano, eu vou terminar essa casa aqui em off. Sério. Tem um crepe azul. Pra ela ficar bichão, né? É, ó. É, então, isso aí é mó doidão, velho. Eita, que da hora, velho. Mas, galera, eu vou terminando essa casa em off. Eu tenho que ver bem o que eu vou fazer aqui. Entendeu? What? Pra que eu vou fazer aqui? Mas, pera aí. A gente tem que terminar o que a gente fez, né, velho? Um, dois, três. Isso aqui é bloco branco. Ai, mano. Isso aqui tá muito confuso. Eu não sei. Mas a gente vai terminar em off. Relaxa, galera. E no próximo episódio, essa casinha aqui vai estar prontinha, lindinha, para ser usada ao combate. Enfim, ao combate. Mas é isso, mano. Se gostou, mete o like aí. Vai ajudar muito pra divulgação do canal. Compartilha esse vídeo em sócios sociais. E é isso, né, Sátias? A série tá muito foda, né, na moral. Tá uma série bem da hora. Matar o esqueleto. A gente tem que matar o esqueleto pra tomar-se um documento. Vai, ó. Se tomou o documento. Ah, combei ele. Ah, morri, tá ligado? Nossa, tá ligado. É isso. Valeu. Falou. E tchau. Fuiu. Fuiu. Fuiu.